Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia, por amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8 Um pastor foi fazer visitas em uma vila onde moravam alguns homens que trabalhavam nas minas de carvão. Chegou a um alojamento onde moravam três jovens. O pastor bateu a porta, um dos jovens atendeu e ele disse que estava ali para levar a palavra de Deus para eles. Um dos jovens que lá dentro ouviu a conversa disse, não me interessa não. O pastor disse, o que não te interessa? Ele respondeu, não me interesso por Deus ora. Bom, disse o pastor, a questão mais importante é que Deus se interessa por você. Quando ele ouviu isso, se aproximou do pastor e disse, ninguém se interessa por mim, nem Deus. O pastor disse, quem lhe disse isso? Vou ler um versículo para você e leu João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E concluiu dizendo, Deus te ama e está à sua procura. O pastor agradeceu a atenção e despediu-se deles. Quando estava saindo, o jovem disse, já que isso é verdade, o senhor precisa falar mais disso conosco. Assim, começou uma série de estudos bíblicos naquele alojamento e os três jovens se tornaram cristãos. Quantos vivem neste mundo achando que Deus não se interessa por eles e por isso não o buscam? A Bíblia diz que Deus nos ama e enviou o seu filho para nos salvar. Jesus veio a este mundo por amor. Não importa o quanto nos afastamos dele. Não importa o quanto nos degradamos no pecado. Não importa o quanto andamos em caminhos tortuosos. Ele continua nos amando e nos procurando. Somos como ovelhas perdidas, sem pastor. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2, 17 Eu não sei como você se encontra. Não sei a gravidade das coisas erradas que você fez. Não sei o quanto você brincou ou ofendeu a Deus. Mas uma coisa eu sei com toda certeza. Deus te ama. Ele quer transformar sua vida. Ele quer perdoar seus pecados e lhe dar uma vida abundante. Nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus não muda. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não abandonou você. Deus não está indiferente a você. Ele está à sua procura porque te ama. Dê uma chance a você mesmo e experimente do grande amor de Deus. Deus não se esqueceu de você. Vamos orar? Senhor, obrigado porque, mesmo sendo miseráveis pecadores, o Senhor nos ama e o Senhor está à nossa procura. Que possamos nos lançar nos teus braços amorosos e poderosos para desfrutarmos das tuas maravilhosas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu na cruz como prova do teu amor para conosco. Abençoa, Pai, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com algum amigo esta mensagem? Deus lhe abençoe. Amém. Amém.